Teve um probleminha técnico aqui, mas então nós vamos encerrar por aqui, mas com a chave, sete chaves de ouro, né? Porque é a chave da alegria, da paz, da humildade, da tolerância, enfim, tudo de bom da vida. E vamos encerrando, depois vamos tirar as fotos dos pratos, então filma mais um pouquinho aqui, e vamos encerrar, né Murilo? Vamos depois tirar umas fotos, é o pessoal ver as fotos aí como ficou. É como eu, Aguinho Almeida Amade, depois vamos ver mais detalhes, e com certeza você está convidado a fazer outra vez na minha casa, ou então aqui na fazenda do Colégio da Iamade. Um abraço para todo mundo que nos assiste. Beijo, Namaste. Tchau, tchau. Tchau, tchau.